Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Quando o MC segura o choro. Obrigado, Vini! Mano, esse trabalho desse canal Rap Sem Corpo, que eles divulgam o MC na entrada do vídeo, é, mano, é, tipo, é fantástico, mano. Essa ideia que eles têm de divulgar o maninho na entrada do vídeo e no final do vídeo, é fantástico, viu, mano? Fantástico, fantástico, fantástico. Fala, mano, suave. Hoje você verá quando o MC segura o choro da batalha. Não é, mano? Pô, é muito bom isso, mano. Muito bom isso, dá uma oportunidade para vários cantos do Brasil, pô. Deixe sugestões nos comentários e bora para o vídeo. Tamo junto! Rap Sem Corpo. Caralho! Caralho! Aí é foda, hein? Aí é rima que mexe com o coração de vagabundo, hein? Aí é foda, tá? Aí é foda, tá? Aí é foda, tá? Você vai quebrar minhas pernas. Essa é a parada. Mania de SB. Resolver. Tudo na porrada. Aquilo que a jerk tem o Ivan já que a roxina. Você pode vir com a porrada que o resto do na rima. Tudo bem, mano. Naldade, você é ceguele. Imagina ele brigando e ia morder minha canela. Ae! Eita é foda! Ihihihi E aqui tá o Salvador e aqui tá o Jaya Tempo que todo mundo era feliz em agora é imoral sabe porque meu mano seu papo não é reféu abre a boca bate na rola do coelho caralho aí é aí que é ó Salvador ficou puto aí não pô aí não a gente deixando a amizade de lado e mandando o patalete para cima da Ravena que responde muito bem ou era uma batalha porra era uma batalha porra batalhinha 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 amigável eu não sei se você não devia nem ter voltado ele até falou do Guinho pode crer rima no mal ela te larga e volta de pelo vai ser você tá ligado e para o tiro olha só que eu te falo respeita eu já fui um menor de São Paulo ele já foi o melhor de São Paulo sinceramente meu total o talento é alto esqueça aqui eu não sou Guinho fala de novo eu te bato no palco eu não sei se você não sabe que para mim ser um retardado realmente eu perdi o nacional parece o cante no ano passado e aí eu quero do Guinho mano sabe que rimar você plagia olhando para você mais uma maresia disfarçada de ideologia e isso aí mas deu problema em eu não sei se você quer ganhar então faz uma peça eu sou maneguinha sou donadora de favela que tá aqui para conquistar o que nós merece aí mandou aí você é pra que não segue o clima lava sua boca antes de falar de mim primeiramente respeita a minha pai a edição era de monstros e o Tavinho estava confiante mas infelizmente para ele pegou o reféu num dia inspirado aí é foda respeita as mina fala meu mano Rosinho o barquinho e o Rosinho Rosino Rosino caralho fala Rosino obrigado 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 meu mano barquinho obrigado pelo sub meus cria você falou que sua manha passa o açucar em tu por isso que é cheio de abelha no seu reféu pederasta olha isso essa eu não tinha visto Caralho Da vinte a oito anos. Ele felizão. Dois, um, cadê o três, dois, um? Mano, eu não vendo nada, vou dizer, uma coisa ao beat vira, agora que não proceder. Você sabe, né, meu mano, agora sem faca, não defendo com o rabo, pros moleque você ataca. Ele acabou de comprovar, o assunto foi pra ele, não soube se explicar. É sempre assim, família, já ficou entendido, se explicar quando tá errado sempre fica sem sentido. Ah, Eiffel, tá imitando minha barba aí, Eiffel? Qual que é? Qual que é? Ahn, tá imitando minha barba aí, pô? Tá de brincadeira? Ahn, só existem dois Kralx, um está aqui e o outro tá lá na estrela bet agora. Ahn. Vou pensar um pouco sobre o que que vai acontecer com o Eiffel agora. Agora que eu vi que ele tá copiando a minha barba, aí é foda, aí é... Aí quebra muito, pô, aí não dá. Caralho, o Eiffel amassou, mano. Era eliminatória pro nacional, ambos os MCs queriam muito a vitória. Cara, a Meleca estava num dia inspirado e mexeu com o psicólogo... Psicólogo é foda, mexeu com o psicológico do Zen. Mano, eu nem... Eu nunca vi o Meleca batalhando. Onde cantava? O que é isso? O que é isso? É muita emoção, saiu do povo, mas eu perco minha razão. Você falou aí, parceiro, até sobre fartura. Só que o que importa é cultura e não tem gordura. Isso é que rola, esse é meu intuito. Minha cultura é foca, mas com Deus já fica muito. Só que está gaguejando o parceiro, ó, só que incrível. Isso tudo é sorte, pois desci, foi com o seu nível, seu lixo. Ai, mano. Mano, Mike decorou para o Tiago, para o Tiago, decorou para o Tiago, oito vezes. Yo, yo. Caralho. 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 Ai, tio, você só manda a rima de suporte, ou se você não vai me ganhar nem com a peita da sorte. Tá entendendo, a rima é tônica, peita da sorte, você usa a camiseta da Mônica. Tá entendendo, o tio é no relento. É peita da Mônica, só que você não tem categoria e gosta do bem. É nó, Chico. Vamos, vamos. Essa rombada, certeza que eu já matei. Pitbull, Pitbull, Pitbull. Se eu vim com uma agora que você aqui não é bela, você falou tudo... Aline fala do bapho da Emma e ela leva para o coração. Então, 2015, mano, 2015. Tá. Ela falou de f***, só você criticou ela, então você tá se igualando a ela? Acho que eu tô porque ela é f***, e se é f*** nenhuma eu nem ligo pra você. Até porque você sabe, é Caral com K, na minha frente é uma MC sem proceder. Mano, sabe que eu falo pra você, Carine, agora vai gostando pra você que nem gaste. Por favor, afasta e respeita meu espaço, porque eu não preciso saber que você não tá usando colgate. Boa, 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 Boa! Na moral, na moral, na moral. Mano, sinceramente, na improvisação, cê viu que tá perdendo e tá pelona que par a gastação. Sinceramente truta, cê nunca tá esperto. Pede na gastação e não enfrenta o papo réde. Não importa se é gastação, enfrenta esse banging, porque aqui é gastação, conteúdo e também é sangue. Ei! Aqui não abacalha, é vários sentidos, se não aguenta, não batalha. Mas você não pode me fazer, até porque é conteúdo da vida uma coisa que você nunca tem Então vai se f*** e p***, mano na moral agora me deixou com raiva Conteúdo até eu tenho aqui nesse proceder, só que não é suficiente pra me engaçar com você Aí Você não vai gastar pelo argumento agora ineficiente Você dá o melhor de si, independente do seu oponente ou sua roubada aqui na improvisada E que se f***, mano, se você nunca rimou nada Uou, que que tá acontecendo? E que se f***, tá dois perdidos, mano E outro Ai não, ai não, pô, que isso Agora eu entendi o título, agora eu entendi o título Ai, mano, aí quebra muito, pô Eu tava tipo, caralho, será que eu li errado o título do bagulho? Ó, ó, pra quem não entendeu, mano, isso eu não esperava, mano Olha aqui, olha aqui o título, ó Ó Calma aí, calma aí, calma aí A Lini fala do bafo da Emma e ela leva pro coração 2015, mano, 2015 Aí você chega aqui, ó, no final Ei, você não vai gastar pelo argumento agora ineficiente Você dá o melhor de si, independente do seu oponente ou sua roubada aqui na improvisada E que se f***, mano, se você nunca rimou nada Uou, que que tá acontecendo? 2015, Bruno, tá dois perdidos, mano Que outro, 2015 Ficou muito brava com o ano, mano O que que, 2015, tá tipo assim no calendário, pensando Ué Mano, 2015 Ó, ó, eu vou, eu vou reproduzir Como 2015 tava Quando ele recebeu essa notícia Eu vou reproduzir Ó Ó 2015 tava aqui, ó Ai, vamos ver O que aconteceu no calendário Vamos ver como me comportei esse ano Vamos ver aqui Se eu entreguei feriado o suficiente pro pessoal lá do Brasil Tocar de boa em casa Ah Hum Pelo visto não foi o suficiente de feriado, hein O pessoal tá reclamando um pouco Deixa eu Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui as notícias, né É, o pessoal tá reclamando Mas tem um pessoal que tá gostando também, né O pessoal que gostou, né Tô vendo aqui Bom, não sei quem é Mas tem um tal de Messi Que gostou aqui Bom, deixa eu ver Deixa eu ver aqui se tem Como que o pessoal Do YouTube Das batalhas de rima Tão em relação a mim Deixa eu ver como o pessoal tá Vamos ver O que que tá acontecendo? É dois brengins, mano Que ótimo Dois brengins Puxa 2013 tava, é No nosso tempo ninguém reclamava aqui Ninguém reclamava disso aí, não Agora chegou 2015 Nessa molecada nova, né? Aí tá assim agora E o 2016 se preparando já assim O 2016 assim, ó Hum, caramba, hein? Eu preciso me preparar pra esse tipo de situação Preciso me preparar pra esse tipo de situação Caralho, 2015, porra 2015 tava suave, porra 2015 tava suave, porra Que isso, vale a pena ver de novo O que que tá acontecendo? 2015, Bruno, tá 2015, mano Que ódio, 2015 2015 tá tipo... Caralho Mas é... Que que é isso? A gente não entregou feriado suficiente Não... Ué, que que a gente fez? Que que a gente fez, porra Não é possível O clima não ficou agradável Teve mais chuva que sol O que que aconteceu? A Aline mandou um... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tá dois prendinhos, mano Que ódio, tá de... Foda-se 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 Ninguém entendeu o contexto Isso que ficou engraçado Provavelmente foi porque ela não gostou da rima ali do bapho, né, mano? Mas, claro Tem ano pra mandar isso? Entendi também Foda-se 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 Foda-se